Bora menininha, anda. Demora demais pra andar hoje. Bora. Ô Benedito, o que foi que tu tá com essa cara de choro? Minha barriga tá doendo. Ô meu Deus, deveria ser verme, né? Tu só vem comendo terra aí, por isso que teu bucho tá doendo, tá cheio de verme dentro do teu bucho. Ô, mas tá doendo muito é. Tá, apanhando pra dentro de casa e vai se deitar, eu já levei lá o bucho, a... o bucho lá pra acabar. Eita, eu olhei na casa de Zéfa, oi, meu Deus do céu, minhas correntinhas, eita, ranho da moleque. Olhei na casa de Zéfa, meu Deus do céu, e se ela quer trocar aquela que ela roubou nessa daqui. Porque essa daqui tá muito magra, é que ela tá gorda, vale mais dinheiro aquela, meu Deus. Será que só tá o couro e o osso, meu Deus do céu? Eita, meu Deus do céu, vai me enfiar um pouquinho de nada. Já tá pesado. Ô, Dona Zé! Dona Zé! Ô, puti! Tudo bom, rapaz? Cadê a minha borreguinha, rapaz, que você roubou lá? A UV, você quer dizer, né? Borreguinha! Aquela novinha se chama borreguinha. Agora você é jumenta. Tá lá embaixo. Bora trocar nessas daqui, rapaz, nessa branquinha? Não, eu quero não. Bora, Dona Zéfa. Bora, Dona Zéfa. Vou comprar um marco desse pra aquela lá. Mas essa daqui é mais bonitinha, Dona Zéfa. É, não. É, mas essa daí pode ser mais bonitinha. Ô, Dona Zéfa, fazer aquela eu não posso perder aquela não. Aquela vale mais. Aquela vai mais. Após, se você não quiser comprar, não quiser trocar, eu roubo depois, depois eu roubo. Se você não quiser trocar. Se você não quiser trocar. Só com a titinha. Vai trocar. Se não trocar, eu roubo. Eu troco. Agora eu vou pegar primeiro ela. Não, vai lá pegar primeiro a outra. Após, assim eu não troco. Ela tá onde? Ela tá ali. Me dê ela. Ali aonde? Tá ali. Eu vou dizer a você. Me dê ela primeiro. Não, vai logo pegá-la. Não, após ela não dá não. Pode me dar ela logo. Após, toma. Vá. Vai lá buscar a outra. É longe, é? É, é meio longe ali. Após, vai lá. Eu vou ficar aqui esperando. Não demora muito não, viu? Cuido. Mas rapaz, cadê a dona Zé? Que demora é essa? O que é que tem? Já faz mais de hora. Desceu lá pra baixo, rapaz. E cadê a borrega, rapaz? Ah! Que demora é essa? Ah, eu demorei. O que é que tem? Já faz mais de hora. Desceu lá pra baixo, rapaz. E cadê a borrega, rapaz? Ah! Roubaram, seu mané. Roubaram. Tu tá querendo me enganar, dona Zé. Então, cadê a outra? Eu deixei e foi lá. Tu tá achando que roubaram. Não é? Não é, dona Zé. Tá certo, dona Zé. Tu rouba a minha borrega. E ainda quer ficar com a outra. Não quero saber. Você tá achando. Roubaram nada não. Tu tá me enganando. Eu tô bem macio pra você. Então, pega um copo da água e pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar uma barra de metro dessa lá. Tem a loja de água. Ah, ela vai se ver, amiga. Agora, vou apontar bem mesmo pra se ver. Porque eu vou ver aqui. Ah, que água. Ah, seu caba sacado. É, né? Ah, pra igar? Leve ela. Você é um beijo. Ah, que água. Poxa, aquilo ali é um beijo. Eu vendi e foi a outra. Tu veio e ainda fiquei com a outra. Por que eu não tô nem aí? Melhor eu sair e ainda foi no lucro. Ele levou minhas metas. Mas depois eu beco de novo.